De acordo com as informações do setor de epidemiologia aqui do município de Rolim de Moura, o município registra mais dois óbitos causados pelas complicações da Covid-19. De acordo com as informações, trata-se de um homem de 64 anos, morador do bairro Planalto, que estava internado no Hospital Regional de Cacual, e também de um outro de 36 anos, que faleceu no dia 9, porém, somente agora que apareceu no sistema. Hoje, no total, o município de Rolim de Moura já tem 59 óbitos causados pelas complicações da Covid-19. De acordo com o boletim, ainda do dia 15, da segunda-feira, os dados seguem da seguinte forma, 3.648, em tratamento domiciliar, 373, em tratamento hospitalar, até, segundo as informações, tem 10 pacientes, e curados 3.208, esperando resultados de exames do LACEN 63, né, e recuperados nas últimas horas, até então, até o último boletim, 12 pessoas. No total, como eu disse, 59 óbitos aqui no município de Rolim de Moura.